Erguei as mãos e dai glória a Deus, erguei as mãos e dai glória a Deus, erguei as mãos e dai glória a Deus, erguei as mãos e cantai eu não sei. Essa é com ele. Hoje nós vamos falar sério aqui, hein? Muito sério. Sério. Hoje nós temos que cultuar. Sabia? Não tem piadinha? Não, eu não quero ver graça aqui, mesmo porque hoje no Talk Churras, não é porque aonde você vai? Não, hoje nós vamos falar sério no Talk Churras, hoje nós vamos falar com ele, Marcelo Marrom. Eu. Eita, coisa boa. Sem piadinha, hein? Sem piadinha, hoje é um assunto sério aqui, tudo que for sério a gente vai falar. Eu acho. Eu acho também. Eu tô de acordo. Eu tô de acordo. Eu já não tô acreditando. Quando dois estão de acordo, né, tá ligado. Eu acho. É. Você é humorista, né? Eu sou comediante, humorista, sou tudo isso que dizem. Então o episódio tá errado hoje. Dizem de mim. Por quê? Porque se a gente vai falar sério e você tá aqui... Não, mas eu sou humorista, eu também falo sério. Fala? De vez em quando a gente é obrigado a falar sério, sobre assuntos sérios. Tipo... Cara, eu tenho certa dificuldade. Quando eu vejo alguém cair na cadeira. É... De falar sério. Mas o assunto que você puxar, eu falo sério. Falo sério, falo brincando, falo... Fala de um outro assunto muito sério. O que a gente vai comer hoje? Então, hoje eu preparei uma picanha suína. Eu até perguntei pra ele antes aqui qual pontinho que ele gosta. A gente vai servir a picanha suína ao ponto. Com um pesto de pistache. Um pouco cítrico. E uma farofa de cebola adocicada. Eu espero que você goste, tá? A gente vai fazer... Não, já gostei. Não precisa nem perguntar, não. Pode trazer já, deixa eu trazer. Não tem a mágica da televisão, que fala agora já tá pronta. Aqui você vai sentindo o cheirinho. É real time. É na hora. Você faz muito churrasco? Eu sou péssimo na fazedura ali. Mas sou bom de comer, velho. É, gosto de carne. Yes, é isso. Minha ferretina tá lá em cima. Fiz os exames agora. O médico falou ou para de comer carne ou doa sangue. Eu falei, tira aí, o que você quiser. Já mandei a veia pra ele. Pode tirar, vou tá aqui. Parar de comer carne não dá, né? E você tá com fome? Eu tô com uma leve fome. Eu não sabia que ia ter isso tudo aqui. Então, saí de casa, comi um feijão com ovo, um arroz. Se eu soubesse, joguei minha fome fora, mas o cheirinho de coisa já tá me aguçando, já tá me reativando. Então tá bom. Pode confiar que eu vou comer. Mosquitão, onde nós estamos localizados? Aqui em São Paulo. Conta, Bruno. Na Ferrari dos Churrascos, a Mário Guerra 219, cadê Teté? Deixa eu não perder, Teté? Olha o Marçal ali. Marçal, vem aqui, Marçal. Mostra o seu rostinho bonito pra todo mundo ver. Vou aqui, ó. Vou filmar o Marçal, ele tá filmando aqui. A Ferrari dos Churrascos. Se você quer uma churrasqueira normal, vai de Mosquitos. Se você quer uma Largril, olha o Breninha aqui. Não, eu não. Exatamente. Tinha essa diferença muito clara de uma churrasqueira nesse padrão. Não, isso aqui é incrível, incrível. E o lugar todo. Tá de para-seca, o dono daqui, tem cara de rico, né? Tem. Tem cara de rico. Nunca viu embreagem na vida. Olha ele. Filha da puta, velho. Nunca viu, não sabe o que é Fiat Uno, esse filha da puta. Pô, olha isso. Coisa linda, maravilhosa. Cara de rico, é. Você viu o Marrom? Combina com ele. Não é? Combina com ele. Ele meteu logo uma camisa polo verde para dar esperança. E o Diering todo fodido aqui é fora, viu? Vamos lá. Escuta, vamos começar a nossa conversa. A gente tem muita coisa para conversar hoje. Tem assunto sério, tem assunto engraçado para falar. Mas eu queria iniciar contigo sobre uma coisa que eu acho que está pegando no humor brasileiro. Que é a politização do humor. Você acha que o humor hoje está muito politizado? Você como um cara de longa trajetória, história, um cara que já trabalhou na Globo. Você acha que o negócio se politizou? É. E tornou o humor um pouco mais sem graça? Eu acho que a política tomou conta de tudo. Entendeu? Tomou conta de todos os assuntos na roda de bar. E não acho isso ruim, não. Porque antigamente não se falava tanto de política, né? Então, há de se... Está se montando uma nova cultura. Chegando a uma nova cultura no Brasil. Que, porra, qualquer lugar que você vai, você é obrigado a saber política. Eu, particularmente, não falo de política no meu show. Não falo nada de política. Nada. Eu não tenho uma piada nem com A, nem com B, nem com Bozo, nem com Mito, nem com 9D. Não tem nada. Mas é porque, naturalmente, eu não tenho nada. Se caso tivesse, faria com o maior prazer. Mas o meu show não tem política. É um assunto que me atrai tanto também. Mas está tudo muito politizado. Não é só comédia. Entendeu? A família está politizada. O grupo de família está politizado. O Natal da família está politizado. O Barzinho está politizado. Está tudo. Todo mundo querendo ter a tal da razão, né? Mas, Marrom, você não acha, por exemplo, que um humorista que só faça piada com o Bolsonaro, por exemplo, um cara que... Pega um humorista que seja de esquerda. O Rabin. Sei lá. O cara só faz piada com o Bolsonaro e exclui os outros. Você não acha que ele perde público com isso? E vice-versa. Se o cara só fizer a piada com o Lula e esquecer do resto, você não acha que... Cara, eu acho que nicha. Não perde público, não. Você acha que não perde? Não, não. Você vai para um nicho. A partir dali, por exemplo, eu tenho um humorista amigo que fala muito sobre a coisa do preto e da umbanda. Ele nichou. Quando você vai no show dele, tem muito preto e umbandista. Entendeu? Quando o cara fala... O Rabin, por exemplo, ele foi um cara que nichou. Ele pega no pé do Bolsonaro, nichou para uma galera... Ele abre mão de todo o universo para nichar para aquela galera. Só que ele cria fidelidade. Entendeu? O cara que quer ver o cara metendo pau no Bolsonaro, sabe onde encontrar, que é no show do Rabin. Então, acho que é uma questão de nichar, de estratégia. De estratégia. Em vez de ter todo mundo e pingado, ele nichou e foi ali assertivo e a galera vai. Essa não é a sua. Essa não é a minha, cara. Por quê? Porra, cara, eu não consigo definir. Meu show, naturalmente... Eu estou com o terceiro melhor show de comédia do planeta saindo de cartaz. Fiquei seis anos falando de religião, que é um assunto que me atrai muito. Fé, religião. Então, fiquei falando de relacionamento com minha mulher e fiquei falando de... Basicamente, de fazendo música e tal. Não tinha espaço. Toda vez que eu vim com uma piada dessa natureza, ela durava um tempo. Porque essas piadas também são sazonais. Ela não tem um período, ela não tem uma coisa muito longa. Se o que aconteceu hoje, você bate hoje. Eu fiz uma piada agora com o casamento do Lula, que eu nem lembro o que era. Acho que o nome da mulher, que é Janja. Achei estranho. Fiz uma piada. Ela durou um tempo. Ela durou um tempo. Qual que era a piada? Ah, fiz uma música, mas não lembro. Não lembro. Imagina, não lembro. Posso refazer tudo de novo, mas fazer aquela que eu fiz é muito de improviso mesmo. Olha isso, meu Deus do céu. Desconcentra até o cara que está falando da pessoa. Misericórdia. É de propósito, tá? É de propósito? É. Tudo pensado. Tudo articulado. Escuta, você falou que você faz piada com religião, mas você é crente. Sou. Como é que é isso? É, cara, eu falo muito da minha religião. Você zoa a tua religião. Eu zoa a minha. Os caras querem te matar. Querem. Eu fiz uma piada agora que o Instagram tirou do ar. Você está brincando. Tirou do ar, porque eu não falei nada demais. Eu não sei por que tirou do ar. Eu falei que tem uma... Que o São Paulo todo ano tem um evento que vai muito gay, muito gay. Eles botam faixa. E gay, muito gay, enrustido, muito engubado, que é a marcha para Jesus. E... Que é verdade. Não tem problema nenhum nisso. Mas aí os crentes começaram a falar. É, não pode falar. Não brinca com Deus. Deus vai te tirar um braço. Vai te tirar... Aquelas ameaças, né? Que quando você conhece... A palavra diz assim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu sei que Deus não vai me castigar por causa de Deus. Tem convicção. Eu sei que eu vou morrer um dia. E que nesse dia, as pessoas vão falar, tá vendo? Brincou com Deus? Passei com 98 anos de porra, de câncer no pulmão com cigarro. Eles vão falar, tá vendo? Brincou com Deus. Então eu torço para morrer de forma natural e velho. Bem velho. Com cento e poucos anos que essa geração já passou. Que já esqueceu uma piada. Porque se eu morrer jovem como sou, que tem 50 anos... Porra, cara, vou sofrer... Você tem 50 anos? Tem 50 anos, velho. Posso estar bem pra caramba, hein? A tinta é boa, a tinta é boa. Caraca, bicho. Passa receita, velho. É, não. Branco quando envelhece fica todo... Não é coisa que é 50, não, velho. Vou fazer 51 anos já. Cara, tá bem pra caramba. Muito bem. Obrigado, velho. Obrigado. Obrigado, meu povo. Obrigado. Obrigado. Bate palma aí pra mim. Bate palma. Muito bom. Vamos ficar. Tem uma plateia que não bate palma, não justifica. O cachê que vocês estão ganhando e um lanche. Você não vai comer essa... Todo mundo come essa parada. É por isso que eles estão aqui. Ah, entendi. O cachê é a carne. Chega, carne. Eu vi de graça. Ah, parece, né? E aí, mosquito? Muito bom. Você tá bem? Muito bom, eu tô tranquilo. Que bom. O mosquito tem uma energia, né? Ele tem. Contagiante. Dá vontade de ser ele, não dá vontade de ser ele? É aquela churrasqueira boa que todo mundo tem em casa. Pode cair, gente. Aquela boa. O apelido já joga ele pra baixo, né? O mosquito. É. Tudo bem? Eu não sei qual é a voz dele, até agora. Ele tá muito bem. Deixa eu ver o Breninho. Esse Breninho tá melhor. A pessoa que faz mal pra ele, cara. Aquele ali que dá uma animada. Ah, a cervejinha dá uma animada. Eu tô bem. Você quer ver a diferença de uma churrasqueira pra outra? Tudo bem, Breninho? Tô ótimo, Paulinho. Tudo jóia. Tudo maravão. O Breno já tem um pinta-de-galã, né? Já tem uma barba, pô, já tivesse dois cus da mão pra ele. Tu vê que ele é... Não, não tem nada de viado aqui, mas eu... Porra, assertivo. Moleque bonito, moleque bonito. Não é? Eu acho. Eu vou ter balada mais tarde, se você tiver... Não. Vamos tomar uma com a Driz. Ah, meu amigo, é. Vamos tomar uma com a gente também. Vamos, vamos. Qual a noite vai ser? Ah, isso aí é só... Isso tá sendo ao vivo, não, né? Não. Não. Por quê? Existe algum problema? Não, não. Porque senão ia falar do show de hoje. Ah, não, não, não. Não fala. Hoje tem show, não vou poder ir. Não, não. Minha mulher não esquenta, cara. Eu faço tanta piada com minha mulher. Já ferrei tanta vida dela que... Ela tem até direito autoral sobre a peça. Quantos anos de casado? 20 anos de casado, gente. 20 anos de casado. Agora, escuta essa. Com 17 anos de casado, ela pediu pra separar de mim. Chegou no meu ouvido e falou, eu quero falar com você. Eu falei, pode falar. Ela começou, ah, que você... Que você não sei o quê, que não sei o quê lá. Ah, que não sei o quê. Sabe? Que você... Toalha na cama. E tal. E aí, separou. Quando deu cinco meses separados pra seis meses, ela falou, quero falar com você. Eu falei, tá bom, vem aqui conversar. Ela falou, ah, que você... Não sei o quê. Voltar. Aí voltamos. E aí estamos juntos. Só que aí, cara, a gente teve uma sacada muito legal, cara. Eu nem sei se eu posso contar aqui. Não, pode. Pode falar tudo. Pode, aqui. A sacada é muito legal. A gente determinou que, a partir da nossa volta, todo mês ia ter uma aventura sexual com fantasia. Todo mês? Todo mês. Uma vez por mês, pelo menos, tinha que ter aquela trepada com fantasia sexual. A gente trepa mais de uma vez por mês. Mas uma tem que ser com fantasia, tá entendendo? Pra poder aquecer, porque os casamentos acabam, por causa da falta de atitude mesmo e tal. E cada mês, um bola a fantasia. Aí, mês passado, foi... Cara, ela tá pegando a mãe. Ela bolou um negócio muito legal. Eu vou contar pra vocês. Ela? O que que ela fez? Ela foi no sex shop. Eu preciso prestar atenção. Sua mulher... Presta atenção, Paulo. Presta atenção. Tô a organizar aqui. Peraí. Não, é só pra tentar aprender um pouco. Sua mulher... Presta atenção. Qual é o nome da sua esposa? Fabiola. Fabiola é linda, hein? Com todo o respeito. Ela é bonita. Tô falando com o Fabiola como eu jamais... Não, jamais, não. Eu comeria assim. É... O que eu tava falando antes de comer? Já comi mulher de amigo. Era a fantasia. Aí, fantasia. Aí, a fantasia, Fabiola. A fantasia que ela bolou. Ela foi no sex shop, comprou... Comprou umas coisinhas. Comprou umas coisinhas, Paulo Matias. Aí falou, vamos pro motel. Falei, vamos pro motel. Cheguei no motel. A menina falou assim, eu não sabia o que tinha na bolsa. A menina falou assim, olha, seu quarto vai ficar pronto em 15 minutos que tá limpando. Eu falei, beleza. 15 minutos, comecei o amasso dentro do carro mesmo. Beijo daqui, mando aquilo na mão. A mulher, ó, sua chave tá liberada, suíte laranja. Fomos pra suíte laranja, entrei e tinha uma piscina. Dentro do quarto. Pô, pobre quando vê piscina dentro do quarto. O que que eu fiz? Tirei a roupa, que é uma sensação de liberdade muito boa. Dei um mergulhão na piscina. Quando eu submergi, eu pensei, eles estavam limpando esse quarto em 15 minutos. Eu não trocaram essa água toda, velho. Eu não trocaram. Começou a me dar micrococeira. É micrococeira com o corpo todo coçando. É, aí é o cérebro que emite pro corpo que você tá coçando. Aí eu falei, pô, beleza, micrococeira. Ela falou, sai daí, seu tonto, que a brincadeira é na cama. Me enxuguei, deitei na cara e falou, vou fazer tudo o que eu quiser com você. Falei, pô, tudo o que você quiser, fantasia sexual. Aí, Paula Matias, ela veio com um creme. Ela começou a passar, Fabíola, um creme, um negócio, um óleo lubrificante afrodisíaco. Sabe, ela passou no corpo todo. Não sei se eu tô sendo claro, o corpo todo, Fabíola, sabe, todo. Todo, passou no corpo todo. Aí ela me deu umas bolinhas. Falei, ah, que bolinha macia, uma bolinha de gel, sabe. Ela falou, essas bolinhas vão estourar dentro de você. Eu falei, vai não. Ela falou, vai sim. Eu falei, eu vou engolir. Ela falou, vai não. Aí a bolinha, eu vou explicar pra você, Paula Matias, como é que é. É uma bolinha de gel que quando estoura, o gel vibra dentro de você. Ela vem passando a bolinha, rodando a bolinha, você tá todo lubrificado. Você não tá esperando, ela torce a bolinha. Quando você tranca, quando o tempo estoura. Quando estoura, o líquido vibra. É um babalú de cu, aquela porra. Babalú de cu. Aí, e aí eu não quero ficar por baixo, né, velho. Esse meio foi a minha vez de bolar a fantasia. Aí, o que que eu fiz? Eu tava fazendo um barbicho ali na Augusta, né. E aí tem muita puta ali, né. Puta de um lado. Conhece bem a Augusta? Conheço. É, pode ver. Muita puta ali, puta de um lado, puta de outro. Falei, pô, podia comer uma puta, mas não tem dinheiro, nem coragem. Aí eu acabei de voltar, não vou fazer isso e tal. Cheguei em casa e falei, amor, fantasia, você que só topa? Ela falou, topa o que você quiser. Falei, bota um topzinho, barriga de fora, saia, cortinha, bolsa, tiracola, salto alto, batom vermelho. Eu venho pela Augusta. Vem com você, deixo você na esquina das putas. Dou uma volta no quarteirão. Quando eu voltar, a buzina, abaixo o vidro, você debruça no vidro. Negocia 50 no boqueque. Pra parecer que é uma putinha, tá entendendo? Eu dei uma volta no quarteirão, ela tava com 150 no chuteão, velho. Peguei trânsito. Foda, velho. 150 já tava. É, rapaz, não é mole não, Fabiola. Vamos agitar, vamos agitar o casamento, senão acaba mesmo, velho. Fala, mosquito, agora você tá com energia? Agora eu tô com energia. Fala. Esse cara é companheiro, preciso. Hã? Esse cara é companheiro, preciso. Já sei que é o búfalo aqui, ó. Achou ele, achou o búfalo. Ju, por favor, meu amor. Eu? Quer falar? Por favor. Eu queria saber o que você... Fala, Breninho. Você sempre foi comediante, cara? Não, eu vim da música, fazia música ao vivo, em Barrazinho. Tocava o quê? Tocava MPB Rock Brasil. Pô, dá uma... É, na praça de alimentação de um shopping. Eu tinha que ficar quatro horas tocando com um intervalo de 20 minutos e não podia repetir música, era uma regra do... Caraca. É, um negócio estranho. Ô, Marlon, como é... Desculpa, por favor. Como é que humorista se descobre humorista? Aí eu entrei pra um grupo chamado 10 Necessários, que é um grupo de comédia que lançou tanta gente, como o Capela, a Pauline Serra, a Mia Mello, a Maíra, o Stablet, a Tata Werner, que passou por lá. Tanta gente passou por lá, o Felipe e o Rogério. E aí eu entrei pra tocar um violão, que era músico, né? E aí acabei ficando, vi a galera fazendo graça. Falei, caraca, eu quero fazer isso aí pro resto da minha vida. E aí eu decidi migrar. Fiz a migração, embora eu use música também. Mas hoje eu sou um comediante, que usa música. E existe um estudo por trás do humor assim? Existe. Existe técnica, existe tempo, existe... Uma porrada de coisa pra estudar, coisa que eu não fiz, não estudei. Mas eu sei que existe. Você já trabalhou na Globo, né? Trabalhei na Globo. Como é que é trabalhar lá? Vamos pra cacete, velho. Por quê? A Globo é muito melhor que a Record, por exemplo. Por quê? Acho que eu nunca mais fecho nada na Record, né? É. Ah, cara, a Globo é porra. A Globo é a visibilidade, né, velho? É incrível. Eu tinha dois minutos nas altas horas de madrugada. Todo mundo me via, velho. Todo mundo via você, cara. Você, pô, fez uma... Como é que se diz? Foi quando, Marronquia? 2015, talvez, 2016, 2017. Fiquei três anos lá. Aí você tinha dois minutos... Três, quatro minutos pra fazer graça. Entendeu? Você faz uma figuração na Globo, rapaz. Você passa lá atrás. A Bibi Perigol vai beijar o Rubinho. Ó o Picolé! No outro dia eu nem que eu te liga. Caraca, maluco. Tu é um puta ator, velho. É muito forte. A audiência é muito forte. Aí você fala... Pô, eu só falei, ó o Picolé. Na Record tem aquela máxima, né? Até aquela pergunta que rola. Morreu ou tá na Record? Que você não sabe, né? Se a pessoa morreu ou tá na Record. Tipo, Cadu Moliterno. Morreu ou tá na Record? Cadu Moliterno morreu, né? Não. Paulo Gorgulho. Morreu ou tá na Record? Esse morreu. Tá na Record, cara. Tá vendo? Que isso, Paulo Matinho? Cabeção de mariação. Morreu ou tá na Record? Não, esse tá ruim. Tá quase morrendo. Tá quase. Tá ruim. É, cara. É foda, velho. Esse tá ruim. Tem uma história aí. A Record também... Eu já trabalhei na Record. É uma projeção bem bacana. Eu tô brincando. Mas a Globo, cara, é foda, velho. Você aparece ali, tu divulga a tua peça ali, o negócio lota. Eu até hoje, eu saí da Globo tem 4, 5 anos já, saí do Serginho. Depois fui pro Multishow, que é Globo também. Mas do Serginho eu saí 4, 5 anos. Até hoje, o que me sustenta é evento corporativo. Eu vivo de evento corporativo. E até hoje, reunião de briefing. Enfim, pô, dá pra fazer a música por encomenda, pegar o nome do diretor com a situação que aconteceu, escrever uma palavra, fazer uma música na hora? Dá. Por quê? Porque foi o que me consagrou lá no Serginho. Então, as pessoas não esquecem disso. É um negócio que tá muito vivo na cabeça das pessoas. Entendeu? Tanto que eu não sou chamado pra muita coisa na comédia. É pra fazer stand-up muito corporativo, mas nego me chama pra fazer um cinema, porque nego fala, ah, não, ele é bom naquele negócio lá de fazer a música. Então, eu preciso até reverter essa imagem. Preciso dar uma revertida. É, porque, ou não, né? Ou nichar e, sei lá. O que você faz com o violão, além dessas músicas? Eu toco. Qual foi a mais famosa que você já fez? Ah, fiz música pra galera gravar. Fiz uma música que o inimigo gravou. Toco um samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero é beijar, beijar. A deprê, então eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero é beijar. Beijar você. Pô, que legal. Lá, lá, lá. Muito legal. Lá, lá, uê. Eu vou beijar você. Que demais, cara. É tua. Lá, 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 uê. Eu vou beijar. Bonito, né? Para pra um aplauso. Deus parece que me ungiu e me deu essa letra. Lá, lá, ya, lá, uê. Agora. Eu vou beijar você. Que merda, né? Fez sucesso pra caralho, velho. Que isso? É sucesso. É sucesso. Fiz outras pra eles. Diz que vem agora. Ô, louco, velho. Diz que dá uma chance pra nós dois. Sabia, peraí. Pô, que massa. Que artista que cantou essa? Inimigo da HP também. Depois eu gravou. Tem umas que ninguém conhece, mas o Caliber gravou. Amor de verdade não se joga a porta. Cada dia é o começo dessa história. Essa gravou. Aí depois o Padre Fábio de Mello gravou uma música minha. Que legal. Fala, fala, senhor. Depois a Luciana Mello gravou uma agora. Tá tocando pra caramba no Brasil inteiro. A Luciana Mello gravou uma que é minha e dela. que chama O Amor pra Todo Dia. Ah, um monte de gente gravou, cara. Eu tô esquecendo. Tô sendo injusto com algumas pessoas aqui. Entendeu? Tem uma música minha que foi tema do Instituto Neymar. Que 20 artistas gravaram. Tipo a coisa gringa do The World e tal. 20 pessoas gravaram. A Anitta gravou. O Alexandre Pires. Ah, todo mundo. Todo mundo gravou. O Alex Safadão. Juntaram uma turma lá e gravou. Eu tenho umas coisas por aí. O que te dá mais prazer? Compor música ou palco? Palco, stand-up. É. E comédia corporativa é um negócio que eu faço com bastante tesão. Embora meus colegas não gostem de fazer, sabia? Por quê? Ah, a galera não gosta. Porque é cheio de não pode. Ah, não fala isso, não fala aquilo. Não fala de pulina, não fala palavrão, não fala isso aqui. Eu tenho um show chamado Não Durma Antes de Sonhar, que é bem limpinho assim. No que diz respeito a palavrão, piadas pesadas. É mais leve. É mais light. E tem uma certa motivação. A comédia é só minha ferramenta. A comédia é a música. Entendeu? Pra eu chegar onde eu quero. E é bem legal o show. E aí, esse eu vendo só corporativo. Não faço aberto, não faço no teatro. Entendeu? E tô vindo aí agora, em agosto, com A Estranha Maneia de Ser Feliz, que é meu novo show solo. Que vai começar no Teatro Renascença. Renascença em agosto. Todos os sábados de agosto. Isso aqui vai antes de agosto? Vai. Vai antes de agosto, turma. Então anota aí, se você quiser ver o Marrom, todo sábado aqui em São Paulo, no Hotel Renascença. Ele vai estar lá que horas? 21h15. 21h15, 21h30 da noite. É o espetáculo do Marrom, todo sábado de agosto. Acho que são quatro sábados, é isso? São quatro sábados. Quatro ou cinco sábados. Eu não tenho um texto que você já tenha ouvido. Tudo que eu falei aqui, por exemplo, que faz parte do meu texto, não é vai ser dito lá. Primeira vez que eu estou fazendo em 10 anos, eu tenho 15 anos de comédia. Em 10 anos, é a primeira vez que eu vou fazer um show, porque o meu show ia sofrendo mutação e eu ia trocando os nomes. Mas, por exemplo, vou estrear um show amanhã, mas essa história aqui, eu vou pegar e vou botar nele. É tudo novo, mas essa história eu vou manter. Então tinha sempre 70% de novidade, dessa vez não, 100%. Foi uma dica que o Di Lopes me deu, que o Fábio Rabin falou, pô, Rabin, escreve algo totalmente novo, porque você faz muita televisão. Você faz muita rádio. Você está sempre contando histórias do teu show. Então a galera já meio que acha que conhece tudo. Não conhece. Mas acha que conhece tudo e de fato chega lá às vezes e eu ouvi uma história, eu ouvi outra história. Esse é só porrada, velho. Você conhece todo mundo da comédia? Porchat, Danilo. Todo mundo. Porchat, Danilo, todo mundo. O Danilo falou que tem muito pau no cu da comédia. Porchat é um bosta, ele falou aqui. Quem sabe? Ele falou que o Porchat é um bosta? Falou. Duvido. Falou sim. Falou sim. Não foi desse jeito. Desse jeito não. Porchat é um cara que dá muita oportunidade. O Danilo também é um cara que dá muita oportunidade para todo mundo. O Danilo cresceu muito. O Porchat também são duas... Desculpa, porque o Porchat é cuzão. Foi cuzão? Olha como é, propagador de fake news, meu. O cara saiu de bosta pra cuzão. Mas todo mundo é cuzão em alguma etapa da vida com alguém, velho. Não tem jeito de você passar por essa vida sem ser cuzão. Se eu falto aqui hoje, você marcou comigo. Se eu tenho uma dor de barriga, você vai falar o quê? Pô, mal, mal, cuzão, velho. Marcou e não veio. Só por causa de uma dor de barriga. Está insuportável, eu não consigo vir, velho. Não consegui vir. Então todo mundo, em algum momento, vai ser considerado cuzão mesmo sem querer. Eu, cara, em defesa do Porchat, eu acho o Porchat bem legal. Toda vez que eu acionei, falei, porra, mano, deixa eu ir no teu programa. Preciso divulgar, não sei o quê. Ele foi pra Record, fui lá, fiz minhas coisas. Ele agora no GNT, que história é essa, Porchat? Fui lá contar a história. É um cara legal pra caramba. E assim também o Danilo. O Danilo já foi uns quatro, cinco vendo o programa dele. Tem porta aberta com todas essas pessoas aí. Ô, Marrom, é difícil ganhar dinheiro com humor? O início é muito perrengue. Olha a Porsche dele lá embaixo. Cadê? Ué, mas eu quero saber no início. Cara, mas essa Porsche nem é minha. É da minha mulher. Não, na verdade, assim, cara, é difícil porque você depende de bilheteria. E tirar as pessoas de casa é cada dia mais difícil. Tá cada dia mais difícil. Ainda mais com o advento da internet, com a churrada de texto de stand-up filmado com uma certa qualidade, a pessoa bota ali na televisão, fica vendo e, às vezes, não quer sair de casa. Tá caro pra sair de casa hoje em dia, né? Então, é difícil. Então, é difícil. Mas dá pra ganhar dinheiro. A pessoa que insiste. E aconteceu uma coisa muito legal. Essa mesma internet projetou muita gente legal. Projetou. Que você não... Antigamente dependia da Globo, por uma passagem como eu tive na Globo, ou numa grande emissora, pra poder fazer sucesso. Entendeu? E hoje você tem a sua TV, mesmo se for menor, ela é sua. Pô, ela é sua, cara. E aí, tem um monte de gente que passou minha frente e que nunca apareceu na Globo, por exemplo. Um monte de gente que tem mais público que eu hoje, que nunca pisou num canal de televisão. Tipo o Neil Agra, o Rodrigo Marques, são pessoas que, porra, estão bombando, cara. O Igor Guimarães, que você conhece bem. Pô, esse moleque tá voando. Ele vai ser o número um da comédia em breve. É o novo Zacarias. É o novo Zacarias, cara. Não é? Eu acho, pelo menos, assim, com uma roupagem completamente diferente e tal, mas é um cara caricato, né? Ele é fantástico, porque o velhinho gosta, ele faz o Ratinho, que é um programa super popular. Por quê? Porque os velhos gostam, o Ratinho gosta e tal. Todo mundo gosta. Aí ele faz o Pânico, que é mais underground e tal. Todo mundo gosta. E ele faz o meu filho de 13 anos querer sair de casa pra ir lá. Pô, pai, vamos lá ver o show do Igor. É muito louco isso, né? Ô, Marron, você falou que você gostou bastante de trabalhar na Globo, mas a Globo, ela teve muita mudança no que se refere ao humor nos últimos anos. É, não tem, tirou o humor. É, aliás, teve mudança não. Não tem mais humor. Se a gente lembrar, no passado, a gente teve Caceta e Planeta. A gente tinha o Zorra Total, que eu, particularmente, não via muita graça, mas pelo menos era um problema de humor. Ocupava espaço na grade e tal. Hoje não tem nada. E, recentemente, teve o caso do Márcio Smelling, que era o diretor de humor da Globo. Verdade. Você acha que uma coisa tem relação com a outra ou a Globo adotou uma postura do tipo... Não, porque o humor tá chato de fazer, né? É. O humor tá tendo que ser muito pensado. E pra ficar pensando demais, é melhor os caras não... Talvez tenha sido essa a postura. Porque você faz uma piada com um candidato tal, você fecha a porta. Tem um patrocinador, inclusive, é muito louco isso. Você faz uma piada com um candidato tal, você fecha outra porta. Tem família que não quer assistir, porque... Eu não sei o que aconteceu, cara. Teve um enfraquecimento muito grande da comédia na televisão, cara. Talvez até por causa da internet. Porque a internet pode tudo, você vai falando, você vai levando. O que se sustenta na TV de comédia hoje? Podemos falar o quê? Uma praça é nossa? Uma praça é nossa, um clássico, né? Que é a ideia mais genial do mundo. É o cara sentar num banco e falar, façam as piadas que eu vou ficar aqui. Né? É fantástico isso, né? O cara que teve essa ideia, que foi o pai do Carlos Alberto lá, ele... Pô, ele tirou onda. Tirou muita onda nessa ideia. Mas além disso... Cara, o que tem de comédia? Pô, me ajuda a pensar. Se você for pra Globo... Não, Globo você não tem mais. Multishow tem muita coisa de comédia. Multishow. Uma TV fechada. É. Na TV aberta eu não vejo muita coisa, não. E no Multishow também, assim... Precisa dar também uma repensada, né? Porque tá estranho. Vocês têm pergunta? Cara, tava pensando, você falou do livro Não Durma Antes de Sonhar. Eu te ouvi faz uns dois anos, um ano. Na Jovem Pan comentamos esse livro. Você tem um lado motivacional também, né? É, eu gosto. Eu gosto. É uma coisa que me atrai, cara. O Não Durma Antes de Sonhar foi o meu segundo livro, que virou o nome da minha palestra. E agora eu tô lançando esse daqui, Em Nome do Pai, com interrogação. Que é uma história muito louca. Eu escrevi com minha filha, Maria Linhares. E eu tenho esse lado motivacional e eu tenho um envolvimento muito grande com o evangelho. Então, esse livro trata um pouco do... É uma história fictícia. Qualquer coincidência com a realidade é mera coincidência mesmo. Mas conta a história de uma cantora gospel que foi estuprada, escondeu o estupro da igreja pra não macular a imagem dela ou a imagem da igreja. Não fez nenhum B.O., mas isso gerou uma gravidez. Aí ela escondeu a gravidez, foi pra uma fazenda em Minas. Aí teve o neném. Aí, em nome do... Por isso que tem em nome do pai com interrogação. Porque em nome do pai, desse Deus, as pessoas vão mentindo e vão mentindo. E esse menino veio ser criado pelos pais dela, como irmão dela. Só mentira cabeluda. E ela se torna a maior cantora gospel, tendo que lidar com essa mentira aqui na garganta até o dia que tudo acontece. Quem acha que eu contei demais, aí que começa a história. Caramba, que legal. É bem treta mesmo. A gente tá querendo transformar isso aqui em série, fazer qualquer movimento pra que... Você que criou isso aí? Você que criou porque parece que eu tô com verdade. É só toda a minha e da minha filha. Toda a minha e da minha filha. Totalmente fictícia. Não tem nada com a realidade de verdade. Mas ficou muito forte a história. Ela é muito impactante. E não é uma história de comédia, né? Primeira vez que eu me aventuro também a escrever coisas, a sair da minha zoninha. Eu assisti essa série. Tá vendo? Vamos aí, ó. Produtores de conteúdo pro streaming, vamos embora. Sensacional. Começa com a Embrasa. Bota a Embrasa pra gravar. Fica com nós aí, Embrasa, mas... Fazer um monte de embrasa. Vamos fazer a produção. Vamos fazer a produção. A gente tem que realizar, né? Se ninguém chamar, a gente vai e faz. Mano, mudando de assunto. A gente tava falando do Adriles lá e eu vi um episódio no Morning Show que ele falou que o Brasil é o país menos racista do mundo e você ficou full pistola com ele. Eu nem fiquei pistola. Eu assisti, eu assisto muito o Morning Show. É um dos meus programas preferidos, sem sacanagem. E... Meus pêsames. É, pois é. Aquela treta... Eu acho também. É, não, eu acho bom, eu acho bom. Eu acho que o rádio precisava disso e a TV também. Ah, ele falou e no dia seguinte eu estaria, ela estive lá divulgando minha peça e tal. Vocês me receberam muito bem. E aí eu toquei no assunto e não fiquei puta hora nenhuma. Eu tô muito acostumado com esse posicionamento que eu considero errado. Eu também não sou dono da verdade, se é a verdade dele, porque aí de fato é a verdade dele. O Brasil é o país menos racista do mundo, é uma verdade que só pertence a eles. Mas se é a verdade dele, eu sou obrigado a respeitar. Mas é o mais? Ah, eu não sei, cara. Também não tenho esse dado. É racista pra caralho. O Brasil. O Brasil é racista demais. E você viu alguma dificuldade na tua carreira por conta disso? Não. Não. A minha dificuldade no que diz respeito à representatividade do preto no maior veículo de entretenimento que ainda é a televisão. Isso aí você pode falar, se tem ou não. Só você parar e pegar a grade da Globo. Entendeu? Hoje a gente consegue ver Ludmilla, o Tônio Garrido e o Carlin Brown no júri do The Voice. A gente consegue ver o Manuel Soares apresentando o encontro agora, vai virar apresentador do encontro. A gente consegue ver o Lázaro fazendo bastante coisa. Mas para por aí, velho. Não tem muita novidade mais. Você pegar a grade inteira. Se você começar no Bom Dia Brasil, os apresentadores são brancos. Se você for pra Ana Maria Braga, ela é uma branca. Se você for aí o encontro com a Fátima Bernardi, é um branco. Aí o SPTV ou o RJTV são brancos. Aí você vai pro Globo Esporte, é o Andreoli, que é branco. Você vai pro Jornal Hoje, é o César Trari, que é branco. Eu não tô falando nenhuma besteira. Quando tinha o video show, eram dois brancos. Aí se você for pro Telejornal da Tarde, é branco. Tudo é branco, cara. O Jornal da Globo é branco. Eu falei a programação inteira, cara. Mas isso você acha... O Luciano Huck é branco, o Faustão é branco. O Márcio Garcia é branco. Todo mundo é branco. É uma TV branca, no país de preto. Você acha que é preconceito? Ah, não sei. O que seria? É um racismo incutido, um racismo estruturalzinho, sabe? Desculpa a minha ignorância. Qual a porcentagem no Brasil entre brancos e negros e pardos? Eu não sei se ele sabia isso. Dizem que é meio a meio, né? Dizem que é um pouco mais até de gente preta, de negro, né? Que não necessariamente tem a pele preta. Eu não sei te cravar. Mas, cara, pelo menos meia-meia a gente sabe que é, né? Pelo menos... Eu acho que é. Pelo menos meia-meia. Ô, Marron, deixa eu ir para o bastidor. Não tem tanta representatividade. Mas tem uma galera para subir, cara? Tem uma galera que está tentando ocupar esse espaço? Tem, tem. Eu sou um cara que estou tentando. O Paulo Vieira, hoje, você não fica 10 minutos sem assistir a televisão, você vê o Paulo Vieira. Todas as propagandas do cara está, quadro no Fantástico. E é o cara que, já no stand-up, era nível hardcore, sabe? É um dos caras mais difíceis de vir depois. Eu faço muito mais cerimônia nesses grupos de comédia, nessas noites de comédia. E vir depois do Paulo Vieira é uma merda, porque ele leva o nível lá para cima. Tem um movimento acontecendo, que eu acho que também não tem só para cobrar. Eu quero fazer a minha arte bem feita para ser chamado e fazer. Entendeu? Qual o melhor humorista do Brasil, hoje? Ah, vou até comer. Melhor humorista do Brasil. Eu te acho o segundo melhor humorista do Brasil. Acha quem? Você é o segundo. Acha eu? É. Obrigado. Primeiro são todos os outros. Obrigado. Mas já é alguma coisa. Sou o segundo. Cara, é muito difícil de dizer, sabe por quê? Não é comércio stand-up, é um estilo. Não dá para comparar. Não é brincadeira, viu? É brincadeira. Tem categorias, né? É, não dá para comparar o cara da comédia stand-up, por exemplo. O cara da anedota. É, não dá para pegar. Pode tocar, eu adoro. Não dá para pegar, por exemplo, um Murilo Couto, que faz comédia stand-up, e comparar ele com o Leandro Hassum, que além de stand-up faz dramaturgia, comédia com dramaturgia. Então é muito difícil de dizer, eu particularmente, se eu tivesse que desenhar uma carreira, começar de novo a falar, você quer seguir a carreira de quem que você viu e que você gostaria de seguir? Eu gostaria de uma mistura de Bruno Mazeu, porque eu acho que ele tem um direcionamento muito legal de carreira, escreve, ele não está tão na mídia, nunca, ele tem um lugar sempre, mas ele não está tão na mídia. O cara que escreve, mas não necessariamente ele atua naquilo que ele escreveu, eu acho isso do caralho. Acho que o Bruno Mazeu é bem sagaz, assim, nas coisas que ele cria, sabe? E como eu sou apaixonado pelo stand-up, então seria uma mistura de Bruno Mazeu com Fábio Rabin, Diogo Portugal, que é a galera que eu acho que é da minha geração do stand-up. Experimenta aí, Marrom, vê se a comida está boa. Porra! Boa demais, mano. Eba! Eu não sabia que era para comer. Está muito bom. Você não vai fazer o negócio do hidromel lá, que os caras estão acostumados com o hidromel, com essas bebidinhas? Gostou do pesto de pistache? Muito bom. É diferente, né? Lembra chimichurri isso, né? Lembra, mas o chimichurri não leva pistache. É. É basicamente isso, tem uma pimentinha aqui, né? Muito bom. Você viu os meninos também. E aí, pessoal, gostaram? Comendo? Ó! A receitinha, eu que ensinei para a Ju no meu curso, ó, vou colocar o link aqui. Coitado! É tão inusitado, né? Mulher. Pode parecer uma fala machista, mas é muito inusitado a mulher comandar a churrasqueira. Mas ainda é, sim. Você tem razão. Muito, muito. Temos pouquíssimas mulheres. Gostei, gostei. No churrasco. Querido, você está de frente com a maior churrasqueira do Brasil. Ah! Ele é puxa-saco, não vale. É o sombra de tudo isso. Não é qualquer uma, não. Não é mesmo. Não é, Juju? Eu não é. Eu amo o que eu faço. Igual você ama fazer stand-up, eu amo isso daqui, então... Siga o canal Sabor do Fogo aí no YouTube e tal. Chefe e Julinho. Chefe e Julinho. Eu errei. É, e compre a panela de impressão mais foda do Brasil. O link está aqui. Ah, e o chapéu dela, que a minha filha é garota propaganda, inclusive. O link está aqui, ó. Aqui. Tem boné também, tem camiseta. Meu editor querido, estou matando você agora. Aqui o link. Agora vai fazer a merchan do Breninho. Meu merchan. Linteras. Já vem pra lá. Pereré do Breninho. Quer um bom ato? Então toma. Funciona ele. Ele é meio merchan. Fazer o merchan do Paulo Matias. Ele é fudeu. Não tem que falar. Não dá. Ele é meio personagem, né? É. Gostaram, então? Não, eu só estava comentando, só. Aprovado, Marron. Vamos aplaudir essa comida aí, gente. Vamos aplaudir. Ô, Marron. Oi. Eu acho que eu vou fazer um pedido aqui pra todos. Não sei se vocês vão compactuar com esse meu pedido. Oi. Mas já que nós... Essa é minha filha. Vem cá, filha. Vem cá, Lê. Tudo bom? Vem cá. Tito, pera. Que menina legal. Qual é o seu nome? Tudo bem, querida? Você é uma boneca? Ela é a Barbie. A Branca de Neve. Ela é muito linda. Qual é o seu nome? Oi? Helena. Helena. Você é Helena? Ah, você que é Helena, filha dele, não é? E filha da... Qual o nome é sua mãe? Fabiola. Fabiola. Coisa mais linda. Você está mamando? É. Mas a mamadeira não é da tua boneca? Tem certeza? Você viu o papai na televisão? Vê? Você acha o papai bonitão? É. Só você que acha, né? Que legal. Você acha que o Hervic está funcionando no cabelo do papai? Não, não, não. Acabei com o Merchang agora. Ô, Marrom, o que eu ia te pedir é o seguinte. Qual trecho de todos os shows que você fez a galera mais se diverte? Eu queria que você pudesse refazê-lo aqui, já que nós temos esta plateia maravilhosa. Que trecho do seu show, assim, que para você é marcante, que a galera sempre se diverte, fala, pô, sair do show do Marrom com tesão? Agora tu me pegou, cara. Você? O que é? O take é assim, gente, obrigado, tenho ido embora. Não tem. Não, tem muita coisa que eu faço que cria uma identidade do meu show, né? Tipo assim, eu tenho clássicos, mas são números longos, que para fazer aqui agora tomaria muito tempo. Tem, por exemplo, a história do Birabjal, que é uma história real, que eu tinha que tocar no shopping quatro horas seguidas, sempre repetindo uma canção, eu tinha um fiscal com a pranchita. Ó, dá risada nessa porra aí agora, hein? Aí, eu fiz o fiscal com a pranchita. É, e o cara não deixava repetir música. E eu não tinha um repertório muito longo. Então toda música tinha que começar com Birabjal, que é um improviso para você alongar a música. Então, por exemplo, se eu fosse cantar... Meu bem, você me dá água na boca. Não é bonito isso? O Olivier Nguer gosta dessa aí. É bonito, é. Vestindo fantasia, tirando a roupa. Só que eu não poderia começar direto no meu bem, você... Você me dá, senão não daria quatro horas de música direto. Então toda música tinha que ter um... Eu ficava horas fazendo essa merda, sem ninguém perceber que eu estava rolando o fiscal and a plateia. E aí, com o Birabjal, tem os seus mistérios. Tinha um cara que tocava carrão para mim. Ele ficava sentado, tocando carrão, eu não via nada. Eu em pé via tudo. Eu começava a narrar para o cara tudo o que acontecia na Praça de Alimentação, sem ninguém perceber, velho. Com o Birabjal, vira um idioma de quem está no palco. É um negócio muito louco. Tipo, uma vez passou uma velha escrota de cabelo azul. Sabe aquela velha que vai pintando, vai ficando azul, não tem um neto para... Não tem um neto para... A senhora está com o de Morphe na cabeça. Mas não. Aí ela passou, sentou e falou, abaixa o som. Aí eu fiz o fiscal, abaixa o som. E o músico gosta de som alto. Ela falou, abaixa de novo. Sabe aquela velha que fumou derbe a vida inteira? Abaixa. Abaixa o som. Aí eu falei, pô, abaixa o som. O cara perguntou, o que está havendo? Falei, pô, a tia está lanchando. Eu queria falar para ele. E pediu para abaixar o som, mas não podia. Estava cantando. De repente, ela levanta e vai para a escada rolante e passa na nossa frente. Aí, com o Birabijal, eu consigo falar o que eu quisesse. Ficava horas fazendo isso. O último caso foi até interessante. O cara caiu a batata frita do moleque no chão. E o moleque, ele começou a fazer um escândalo na praça de alimentação. Minha batata, minha batata. E a mãe é aquela songa-monga, que não levando, não tem energia, sabe? Tipo, mosquito fica. Aí eu falei, cara, toma uma atitude. O moleque quebrando tudo. E o moleque de 9, 10 anos, mas já mostrando que ia ser viado, sabe? Nada contra viado. Eu tenho um irmão homossexual, talvez tenha até um filho, que está meio que decidindo ainda. Então, Cauê, o Cauê está meio barro, meio tijolo. Ele está decidindo ainda o que ele quer da vida. Mas eu não estou sendo preconceituoso. Todo mundo aqui conhece o viado mirim. Aquele moleque que você fala, pô, esse moleque vai ser normal, normal. A pessoa nasce, velho. Viado. Aquele viado mirim que você está no churrasco do Jorjão. Você está conversando com o Jorjão, vai ver o filho dele e fala, Paiê, meu carrinho soltou a radinha. Você falou, Jorjão, ele que vai soltar a radinha já, já. Então, não é uma fala preconceituosa. Sou muito bem resolvido com essa questão da homossexualidade. Mas o moleque viado, ai, minha batata. E a mãe, a mãe, aí já tomei raiva da mãe. É preconceituoso como sou. Falei, pô, moleque viado, mãe puta, porque eu queria xingar de alguma coisa. Falei, não, a mãe é puta, moleque é viado, foda-se. Eu botei na minha cabeça e o percussão ficava assim, O que está havendo? Barulho lá, todo mundo olhando para lá. Falei, pô, o moleque viado, deixou a batata caindo no chão, está fazendo xingando, a mãe puta não toma providência. Só como é que eu falo tudo isso para o cara? Não tem como parar, eu falo no biravidão. Chorão. Lá que chorão. Chorão assim na casa do cara. Tu tá fudendo, meu choreira. Sua mãe é puta. É puta, tá, é puta, tá com força. Puta, com força. Chupa pau, pude, é real. Chupa pau, pude, é real. Porque todo cara que improvisa, ele quer ir no agudo para mostrar que canta pra caralho. É igual o Gilberto Júlio, que negócio de... Ah, pra quê, velho? Então ele canta embaixo. Chupa pau, pude, é real. Quando crescer vai ser viado. Moleque, ele vai dar o curora. Vai dar o... Vai dar o... Vai dar o barulho. Vai se chamar mosquito. É um número numa linha fininha, né? Porque vai muito gay no meu show. Muito gay. E aí eu falo, pô, será que eu faço... Você fica ricioso? Eu ficava, né? Mas eu sei que os gays adoram. Eles não ligam, porque eu não tô zoando. Primeiro que eu não tô zoando nem gay nem hétero. Não tô zoando nem gay nem hétero. Tô zoando uma situação real que aconteceu comigo. E eles adoram o número. Ô Marlon, existe limite pro humor na sua vida? Ah, sei lá, acho que não. O limite é o... É o conforto ou desconforto de quem tá assistindo. Na minha opinião, na comédia ao vivo, quando você tá fazendo comédia ali no palco, muitas vezes eu escolho personagens que eu vou... Trabalhar durante a peça inteira, escolher o mosquito, vamos supor. Se eu sentir que ele não tá gostando e você sente, você tem a manha de sentir, se eu sentir que ele não tá gostando, eu troco o personagem mesmo que eu... Você sente como? Pela fisionomia? É. A plateia, tem a plateia que a gente chama de seta, assim. Tem gente que fica com a seta, fala, me chama eu, sabe? Aquela coisa do... Caralho, eu quero participar. Pela risada, pelo comportamento. Cara, são 15 anos subindo no palco, você descobre. Em 15 anos eu errei duas, três vezes. Tive que falar, puta, essa pessoa não tá curtindo, vou trocar, mesmo que eu perca as piadas que eu já fiz com ela, que aí tem uma sequência, eu vou abrir mão disso aqui porque ela veio pra rir de mim e todo mundo ri de mim e ela tinha que estar rindo comigo ali, né? E se ela não tá curtindo, tudo bem. Esse negócio do shopping te deu uma noção do caramba, né? De palco, de... De... Percepção. Muita, cara. Muita, muita noção. Eu queria falar que eu não tô curtindo não, viu, meu irmão? Não? Não. Foda-se. É muito isso, hein? Foda-se. Turma, é o seguinte, antes da gente continuar o nosso papo aqui com o Marcelo Marrom, eu queria chamar um recadinho especial da Home Delivery BR aqui no Top Shores. Roda. Bem-vindo a Home Delivery BR. Sua transportadora confiável, econômica e rápida. Criada para oferecer soluções de logística no Crossport, estamos estrategicamente localizados em Miami, na Flórida, onde nossas parcerias com diversas companhias aéreas nos permitem mais envios semanais do que qualquer outra transportadora. Fazer negócio no Brasil, às vezes, não parece ser tão simples. Mas nós temos uma equipe capacitada com ferramentas e tecnologia para garantir que o seu envio seja simples e rápido. Somos uma empresa sólida com muitos anos de experiência no mercado de logística, que a cada ano expande suas operações. Através de um processo automatizado, podemos garantir êxito nas remessas internacionais para que você continue crescendo. Somos a operadora preferida da Amazon. Também oferecemos entrega em todas as cidades do Brasil, 21 mil metros quadrados de armazém, sincronização e integração de sistema, escritórios em aeroportos brasileiros, código de rastreamento em cada envio, pagamento dos impostos de importação, vigilância de segurança, contrato com os Correios brasileiros e tarifas competitivas. Não limite seu crescimento. Conte com as soluções de logística da Home Delivery BR para continuar crescendo. Muito bem, gente. Nós estamos aqui entrevistando o Marcelo Marrom. Eu. O segundo melhor humorista do Brasil. Certo? Segundo melhor humorista. Para você. Para mim. Para você. Especificamente. Quem é o terceiro? Você me fodeu a piada. Na verdade, essa piada do Marcinho, meu amigo do The Butchers, vou fazer um merchan para o cliente aí também. Mais um. Mais um. Você não entendeu que quando você faz merchan, você prejudica a marca? Marca? É, isso é para baixo. Tem que ser para cima. Não, o do Alargril, ele manda bem para caramba. Vai, tem que reconhecer. Não, prejudica. É ruim. Ele que chamou esse negócio das Ferraris. É uma pessoa ruim. O Alargril, o Marcelo dava de um ninho. Hoje, olha a Ferrari dele embaixo. É que o Marrom, ele faz um negócio que é o seguinte. A Ferrari das parrilhas é o Alargril. E aí você já entende, entendeu? Não tem que explicar nada. Ele criou isso? Acho que não. Não? Não? Então você não gosta mesmo, velho. É, isso é. O cara pegou de alguém na cara. Tem mundo nada assim. É concorrente. Não, eu estou curiosa, assim, para saber mais sobre a sua esposa. Porque você falou que ela é sua inspiração, né? Tem alguma história legal, assim, de como vocês se conheceram? Não, é uma história muito simples. Eu... Antes do advento do não é não, ela me disse não, eu falei não. Deu uma desanimada. Você falou que não, não é sim. É, não... Ou seja, talvez, pelo menos, insistir. E foi. Dei uns beijos. Casamos. Estamos há 20 anos juntos, temos um filho lindo, o Luca. Eu tenho dois filhos do primeiro casamento, que é Mariá e Cauê. O filho do seu pai ou não? O filho é lindo, cara. O Luca é lindo. O Cauê tem 24, a Mariá tem 25, o Luca tem 13. Somos uma família feliz. Será que ele tem uma coisa comercial de margarina? Somos nós, cara. A gente se diverte, a gente dá risada, a gente tem nossos problemas, nossas pequenas tretas, não estamos com a vida ganha. Então, o normal, igual qualquer família. Mas a gente é uma família feliz, cara. A gente é muito feliz, junto. Agora minha mulher está viajando comigo para alguns eventos, porque eu viajo muito. Falei, amor, vamos começar a viajar comigo. Pede mais uma passagem para o contratante. E vamos. A gente chegou agora de Caxias do Sul, tomamos um vinho, brincamos pra caramba, transamos, gostoso. Está vendo, Fabíola? Mais uma dica que eu estou dando para ele. São duas vezes por mês. Na tua casa? Não, não, não. Não, duas vezes, não é mais, né? Mais, né? Tem que ser mais, tem que ser mais. Eu estou com 50 anos ainda, né? Uma articulação, né? É, tem que tomar providência, né, velho? A mulher está sempre mais coisa. Minha mulher tem 42 anos e tal. Tem sempre... Ai, amor. É tanta dor de cabeça que eu acho que eu tenho até um aneurismo, aquela filha da puta. Às vezes eu chego já com um dorio pra ela, só toma ela. Não estou com dor de cabeça, não. Falei, então abre a perna, vamos embora, velho. Porque, brincadeira, né? Já chega antecipando a história. Mas é isso mesmo. O homem, acho que sempre que é mais do que a mulher. Na tua casa, não é assim? Você sempre que é mais do que a mulher? Não, é o contrário. É, na minha casa, acho que é o contrário. É, a família tem essa onda mesmo. É, a família gosta mais bastante. Até a menininha está rindo, velho. Ai, caramba. Ô, Marrom, e nesses anos todos de carreira, existiu algum show que você falou, porra, estou numa puta de uma saia justa aqui, preciso resolver ali na hora? Alguma coisa que você lembra e fala, caralho. Ah, cara, nem é engraçado o que eu vou falar. Mas eu entrei numa saia justa fodida uma vez, que estava eu e o Capela, a gente fazia comédia preto e branco. Eu e o Rodrigo Capela, né? Que o conceito era um branco e um preto no palco. Eu fazia o preto. E aí, a gente fazia a peça. E aí, nessa de interagir, eu comecei a brincar com uma menina e falei, pô, quem que são vocês? Aí o Capela falou, não, ela não. E no palco, tem uma coisa assim, quando a gente lida com improviso, existe uma coisa de deixar fluir. Se eu lancei uma proposta, mesmo que tua cabeça estivesse em outra coisa, você aceita a proposta do cara porque você também não sabe o que ele está pensando. É um jogo. E aí eu falei assim, não, eu vou na minha, eu estou confiante. Falei, não, me conta um pouco. É muito uma questão de feeling na hora, né? Mas ele conhecia a coisa ali do drama, né? Falei, não, ali não. Falei, cara, quem são vocês? Não, ele é meu cunhado. Falei, ah, seu cunhado? Saindo com cunhado, que legal. Falei, não, aí não. Me avisou a segunda vez. Eu falei, não, Capela, calma aí. Falei, pô, está com inveja. Só porque, pô, cunhado, pô, estão saindo juntos. Primeira vez que vocês saem juntos, os doizinhos. Como é que vocês são cunhado? Não, ele é casado com minha irmã. Falei, ah, calma aí. Agora o povo quer saber. Capela aí, não. Eu falei, então, como é que... Cadê tua irmã? Ela falou, ah, ela morreu. Primeira vez que a gente está saindo para tentar esquecer. Eu falei, legal, vamos falar agora de cogumelo do sol, né? Vamos, eu estava meio mexando no show. Não tinha o que fazer, né, cara? Me fodi muito, assim. Mas ela gostou pra caramba do show e tal. Acho que até transaram depois. Sacanagem. É isso, as coisas acontecem. É vivo, né, cara? O stand-up é muito vivo. Querem falar mais alguma coisa? Quero saber de história, cara. Maluca tua com contratante, viagem que você foi fazer, que deu merda, você teve que desenrolar, show. Cara, minha vida é muito normal, cara. Eu tenho um escritório que fecha meus shows, a gente sai já recebido, já o dia todo. E não tem calote. A minha vida é muito normal, não tem grandes histórias de aventura, de uma coisa que eu vou contar, que as pessoas vão rir pra caralho. Aliás, essa... Ah, nem de rir, cara. Não precisa nem se preocupar com esse negócio de rir. É, não, eu... Eu estou viajando há 15 anos, né, cara? Tem uma treta ou outra que agora eu não estou lembrando, mas... Pô, você está me pegando muito de surpresa, cara. Talvez eu tenha que repensar minha carreira. Eu não sou um cara tão engraçado. Improvisa, vamos crer uma agora. Eu sou um telhado, cara. Você está? É, porque ele vai... Ah, tá, ele termina ali. Eu sou um cara que me distrai com qualquer coisa. Tem muita luz aqui, muita lâmpada. Tem gente estranha ali, eu... São muitos estranhos. Só gente bonita. Estou brincando, só gente bonita. Mais ou menos. Obrigado. Ele também veio, só que... É, você está falando do mosquito, né? Mosquito. É. Mosquito é um doce de pessoa. Super. Eu ia levar pra casa o mosquito. Fica à vontade. É. Se quiser, como chama a sua esposa? Renata. Ela vai gostar. Que isso, cara. Que isso? Agora está na moda o trisal, né, velho? Segundo o Paulo, o mosquito pica. É mesmo? Pica. É a ótima entrevista, ele fala isso. É. Tá bom, vou levar. Fora que lá tem aquela jaquete, né, minha? É o próximo mês aí, eu já vou levar. É, fantasia. Imagina o mosquito no meio de nós dois, velho. Esse cumagro aí está doido. Marrom, pra gente caminhar pro nosso encerramento aqui, eu queria muito que você fizesse uma paródia pra gente. Uma paródia? De uma que fez bastante sucesso, enfim, que você goste, que você lembre. Ah, cara, você sabe que eu não trabalho com paródia, né? As pessoas confundem um pouco. Paródia é quando você pega uma música que já existe e transforma ela numa outra letra. Como se chamaria isso? Ah, eu não sei, eu improviso, eu faço música. Eu fiz uma música agora que, pô, eu passei os últimos 90 dias sendo comparado ao mendigo com o comedor de Brasília. É, lembra? Lembra, não, lembra não, é igual. Até o estado de espírito, que eu sou casado também, vivo mendigando por sexo. Então, é... E agora ele se declarou, não sei se vocês sabem, candidato a deputado em Brasília. E eu, pra ajudar, já que você quer que eu faça uma música, fiz o jingle dele, que no caso é o mendingle. É... Já começa bom. Ficou bonitinho. Se você votar em mim, eu vou mudar a sua vida. A quem tem fome, eu vou dar uma comida. Vote no mendigo só pra ver como é que é. Se tu não votar em mim, eu vou comer sua mulher. Êêêê! Seja que eu vou... Muito bom. Muito bom. Bate bem devagarinho, bate bem devagarinho. É uma mão na una e a outra no carinho. Bate bem devagarinho. É isso, é uma palhaçada só. Muito bom. Eu queria mandar um presente pra sua esposa. Oba, por favor, mande. Ela vai receber de bom grado. Ótimo, o mosquito mandou, tá? Tá. Isso aqui é uma tábua de queijos pra aquele momento, né? Que você tá mendigando, sabe? Boa, legal, legal. O momento que você mendiga. O mosquito, é do mosquito? O fabricante, o mosquito? É da nossa querida Home Delivery, que mandou pra você. Home Delivery? Ai, que legal. A gente adora receber gente em casa. Então vai ser muito útil, tá? Vou chamar você, mosquito. Quando for esfriar a tábua... Não, o mosquito não vai chegar lá. Cuidado. Babarizando, não. Cuidado. Minha mulher gosta de preto também. Não vai dar certo com o mosquito. O mosquito é muito lourinho. Marrom, obrigado, querido. Obrigado por você ter topado vir aqui. Me dado comida e bebida de graça. Ficou alguma coisa faltando que vocês queiram falar? Vamos juntar depois e fazer um jingle pro talk churras. Talk churras, vambora. Vamos fazer agora. Vamos terminar de fazer um jingle. Bora. Talk churras? Tá bom. É onde você tá. Ah, é? Vou fazer um jingle, um jingle eu vou. Eu tô no talk churras, achando que era morning show. Um jingle eu vou. Eu tô no talk churras, pensando que era morning show. Aqui eu tô batendo papo. Eu acredito. Até o fim do dia Eu vou comer mosquito Essa bobeira eu digo Não se repete Pra matar o mosquito Hoje à noite Eu vou usar minha raquete Que parassado Apaga isso Gente, vocês são aqui de São Paulo Falou quem não seja também Seja do interior Ou queira vir Todo sábado do mês de agosto Tem show dessa fera Aqui no Teatro Renascença em São Paulo Pra você saber mais informações Vocês vão entrar agora no Instagram Do Marrom É Marcelo Marrom Marcelo Marrom É isso? É só isso Marrom com M de Maria no final Aí você deixa o link lá pra galera comprar Tem sempre o link lá pra comprar Ou no www Que já caiu, né? Marcelomarrom.com.br É fácil de achar Quando você quer achar Tuas putaria na internet Tu acha, né? Engraçadão Então acha agora meu show aí Compra logo o ingresso antecipado Que já tá à venda Eu quero ir Eu quero ir Você é convidadíssima Vou tentar retribuir esse churrasco maravilhoso Com boas piadas Pode ir Leva quem você quiser Quem você levar é meu convidado também E show novo, né Marrom? Show novo A estranha mania de ser feliz Eu conto minhas derrotas E apesar das minhas derrotas Eu carrego comigo A estranha mania de ser feliz Então Vai ser um show Tá ficando pronto Em agosto a estreia E tá muito bonito É a melhor coisa que eu já fiz Até agora no Pão Muito bom De longe Tchau turma Beijo pra vocês Valeu Marrom Parabéns Marrom O episódio de hoje do Talk Shows Foi com essa fera Marcelo Marrom Siga ele nas redes sociais O cara é bom demais E todo sábado do mês de agosto Aqui em São Paulo No Teatro Renascense Vocês podem comprar E adquirir o ingresso Do show dele A gente vai e se encontra por lá Tchau Valeu